E aí galera, beleza? Da quem não me conhece, meu nome é Roberta Apollone e hoje eu tô gravando pra vocês um fast, não, mas um fast, não, gente. Deixei a casa um dia sem arrumar, vocês vão ver o estado que ela tá. Mas vocês vão ver também o brilho que eu vou dar nela, então bora lá com isso. Olha, gente, o estado dessa cozinha um dia sem arrumar, gente. Aí tem o show que a gente que eu mostrei ontem pra vocês no vídeo, tem o café da manhã de hoje. Enfim, né, gente, bora organizar essa bagunça, porque senão não dá pra comer. E é isso, gente, bora organizar. Eu te amo. Eu te amo também. Eu te amo também. E você é muito linda. Obrigada, você também. Por que você tá arrumando também? Você tá arrumando, tá arrumando, sabe? Tê, tê? Você tá arrumando, mô, gente. Ai, você tinha arrumando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As foizinhas de comida a gente tá bem desorganizado, então eu vou agora dar uma organizada bem legal, né? Fica tudo limpinho direitinho. E tá uma baguncinha, gente, ó. É isso. Tá uma baguncinha. 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 Claro que eu vou estar, mas eu deixei aqui mesmo, gente. A feijão, o carrão, tem molho, né? Olha as coisinhas ali. É isso. Assim que ficou tudo bem organizadinho. Gente, organizei toda a dispensa e eu mostrei as comidinhas pra vocês. Mas também coloquei ali, ó, gente. Foqueira, samestilha, pitilador tudinho certinho. O negócio da batedeira ficou muito bom, gente. Ficou tudo arrumadinho. Ficou tudo bem aí, mãe? Ficou tudo bem. Lindo. Você tá linda. Vou pegar uma ursia. Eu também. Olha, pessoal. Aquele negócio da pretilha eu não consegui tirar. E, realmente, eu fiquei com medo de quebrar e tal. Então, tive que limpar aqui mesmo. E essas partes aqui eu tô lavar lá no tanque. Mas olha que diferença, gente. Vocês viram antes, né? É que cai as vezes comida e tal. A feijão deixa cair ou deixa pirulito grudado. Mas já tá limpinho. Olha, gente. Já deu até novinho o folho agora. Tudo limpinho. Agora eu vou colocar todas as coisinhas dentro, né? Organizar. Eu mostro pra vocês a minha organização. É simples, né, gente? Mas vou mostrar. Olha, gente, estamos organizando. Vamos pegar os pequenos. Vamos pegar os pequenos. Vamos pegar os pequenos. Vamos pegar os pequenos. Ó pessoal, como é que ficou a nossa organização Vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Aqui temos os Danones, né? Vários sabores Aí tem dois ovinhos Caldo de galinha, né? Canelo em pó Aqui temos quali Sal e alho, tempero completo Aqui tem colorau, sal e orégano E aqui embaixo temos molho de tomate, leite, óleo, ketchup E aqui, gente, temos cebola, tomate, maçã e uma batatinha, gente E é isso, ó Ficou nossa geladeira bem organizadinha Prontinho, pessoal Tá, galera, agora eu vou mostrar como é que ficou o congelador Tá bom? Também organizei tudo de bonitinho Aqui são as carnes abertas, tá bom? Aí tem filézinho de frango Carne moída, já separadinha E salsicha E aqui, ó, são a parte dos potes, né? Tem pó de feijão, ali tem um pouquinho de feijão Aqui é gelo Forminha de gelo, já com gelo pronto Aqui são um negocinho, né? Pra machucar essas coisas 500 gramas fechadinho de carne moída e um quilo de frasinho de peito de frango Fechadinho também, ó Ficou assim Ó, pessoal, vou mostrar o quarto pra vocês como é que tá nesses bagunços, então Onde é que tá o quarto Aí vou dar uma boa organizada Trocar roupa de cama Lavar a roupa de cama É isso, galera Onde a janela Eu vou mostrando pra vocês passo a passo Nossa faxinona Onde é que tá o quarto Don't you think we're done 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 Ó, pessoal, limpei o chão e tal Eu tiro tudo, separo as coisinhas, né? Que tava no chão direitinho Pra depois colocar a caixinha de brinquedo do lado Rafa, essas coisas, né, gente? Então, esperando o chão secar Tudo bem cheirosinho Pra me organizar as caixas certinho, tá bom? A cama também tá organizada Por causa dos brinquedinhos Acabou espalhando, né? Ó, pessoal, botei aquela coxa, ó Eu botei as coisinhas Vou ligar aqui Pra tá batendo, pra gente entender E pra secar a tempo Bom, galera, agora eu vou arrumar o banheiro Me lavar tudo e tal, né? Organizar as coisinhas E é isso, gente Vamos lavar tudo o banheiro direitinho Don't you think we're done Don't you think we're done Bom, galera, como vocês viram, já tá de noite, gente Durou o dia inteiro a gente fazendo faxina Mas pô, é a faxina, né? É, organizo bem, bem, bem mítico, gente Eu faço isso uma vez na semana Ou dependendo em quem escreve o dia Que é faxina Faxina Porque o resto dos dias Eu vou só mantendo e tal Mas quando eu vejo assim Ai, tá muito sujo e tal Precisa daquela faxina Eu faço Porque no resto dos dias Eu passo pano, rumo e tal Por cima Então eu faço essa faxina mesmo Grossa, né? Deixa eu assistir gostado Deixa eu assistir o like Se inscreve no canal Ative o sininho Porque você é novo Me segue lá no Instagram Vocês vão comentar tudo em tempo real, tá bom? Deixa eu assistir o próximo vídeo Que vocês querem assistir aqui no canal Um beijo e até os próximos vídeos Tchau, tchau